Música Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida como dia Aqui no primeiro tempo continua zero para Pujuca, também zero para Mãe de Deus O jogo de volta, oitava rodada do Inter Municipal 2019 Doze minutos aqui no meio tempo, continua zero para Pujuca, também zero para a seleção de Mãe de Deus O jogo de volta da seleção de Pujuca, esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida como dia Ali a foto ali para a seleção de Mãe de Deus, ali a cobrança número 10, ali Bateu bola, a bola sobe dessa aqui, que está passando a Liga Grilhara, a linha de divisão do campo Tido meta ali para o jogador que é o Michel da seleção de Pujuca Aqui para o Sérgio, que é o Raíque Lateral bola para Michel, lateral direito da seleção de Pujuca Se manda lá para a esquerda o Joginho, agora assim, sai de primeira e segunda Bateu para o jogador que é Bito, transa a bola aqui no meio de campo da seleção de Pujuca Para o jogador que é Digo, abre bola ali para o lateral esquerdo, o jogador que é o Buiu No meio de campo da seleção de Pujuca, esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida como dia, sai trazendo a bola para o Joginho Que é meteu aqui para Bito, o servo da equipe de Pujuca, lançamento, meteu no Mãe de Ar ali Para quem? Para o jogador, o Sérgio, o grande era ali, ficou então para o jogador ali que saiu do jogo Que é o Jameson, abre bola para o Leão, tem campo, tem espaço ali, aperta no meio de campo da seleção Tem uma liga de uma volta ainda para a seleção de Pujuca, abre bola aqui para a esquerda da ponta direita Segundo jogador que é o Sérgio, o patinão escorregou, sai do domínio, a seleção de Madrileus aí, sai do meio de segundo Lança e profunda aqui, chega junto ali, quase o corte, o Buiu Recuperação ainda de Madrileus, número 20, está jogando rapidamente ali Mas recuperação ainda do jogador da seleção Pujuca, o jogador que é Buiu Vai na bola, jogo bastante equilibrado aqui, disputa de bola no meio de campo Vamos que favor dessa galera ali, que aí a corrente da vitória assim, da esperança da semana Da Madrileus, não sabe, número 8, meteu lá para a esquerda da ponta esquerda Muito forte do lançamento, ali a bola para o Perecano, é tiro de meta não Lateral bola para a seleção de Pujuca, aqui no primeiro tempo, esporte a vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida, vamos que favor dessa galera Ligue aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança Zero para a seleção de Pujuca também, zero para Madrileus aqui no primeiro tempo Vamos que favor dessa galera, ligue aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança Meio de campo, que era outro bom de bola, o Buiu tocou aqui para Diego, organizou o setor de defesa Segundo o jogador Diego, passa a igreja, segundo o segundo, então o terceiro maior Cidade ali, peça a azar que a seleção de Deus, de Madrileus, sai recuperando o setor de Meio de campo Organizou o setor de Meio de campo, já veio aqui para a esquerda, na ponta esquerda Ficou para o 9, mas havia marcado alguma coisa ali, o árbitro Rodrigo, ó, né, Santos De reações a clipe, vamos que vamos nessa galera, ligue aí a corrente da vitória Zero para Pujuca também, zero para Madrileus As emoções acontecendo aqui, beleza, por exemplo, o tapete verde do Luiz Vena Filho Cidade, até para o Juca da Bahia também do Brasil, ó Segundo jogo de volta hoje, dia 29, domingo, pela tarde, no estádio municipal Luiz Vena Filho Oitava rodada do maior campeonato de futebol amador do mundo, com certeza o da FBF No gramado ali, a bola continua correndo, solta, rebolando para lá, rebolando para cada um ritmo O alegre maravilhoso, conquistando-se o príncipe, jogador que está em toda a seleção de Madrileus Se manda lá para cada ponto, a gente vai em velocidade, vinta a primeira e segunda, abre espaço, lançamento, agora a velocidade Mas chegou bem na zaga ali, o jogador que está cortando, é que parece uma animais de hoje É o jogador número 20, é o primeiro ali, que é o jogador dos todos, a primeira e segunda, vai viajando, toca na zaga da Sampojuca E vai perecando, arrebessa, bola aqui, para a seleção de Madrileus, atacando pela esquerda da ponta esquerda Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida, a cor do dia Vamos que vamos nessa galera, ligue aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança Se manda a Madrileus para a esquivada da ponta esquerda, aperta ali a zaga de Pujuca, ficou no rebote para aqui Dois jogadores contra um, ali na Gandiela, ficou um pouquinho para trás, saiu da Gandiela, fica então jogando Recureça um jogador da seleção de Madrileus, no 10, me deu para o 20, se mandou ali, chega a dar o carrinho O jogador que é Michel, aperta ali, aperta mesmo, jogador que acabou, ficou para o 10 Lançamento da válvula, muito bom, fez o lançamento Tire meta para a zaga da seleção de Pujuca, fazer a comanda com o goleirão Anderson Da seleção verde e branca, depois joga Bahia Brasil Esporte é vida, saúde é alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com harmonia Já dizia o maior salvo da humanidade, o Grigo Aristóteles Democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo Futebol é o símbolo da democracia Acabou aqui, setor defensivo, lá na direita A procuração jogada meteu no meio ali, para quem? Para o jogador Sai jogando exatamente ali, o jogador que é o 7 Que é o Ney, mas recupera a zaga da seleção de Madrileus A polipessoa ali, perecana, disputa de bola aqui Fica então para Michel, não para o número 11, que é o Jorginho Ponteiro esquilo da seleção de Pujuca No lugar de Caixinha, joga nesse jogo aqui, no municipal de Pujuca Oitava rodada, esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com harmonia E no gramado a bola continua correndo solta Rebolando para lá, rebolando para cá, no ritmo Alegre, maravilhoso, Constancio Príncipe Joga no Cactão de Pujuca, se manda em profundar Limiteu para Jameson, senta avante, que era outro Bando de bola, abriu espaço ali, já meteu rapidamente Mas havia marcado ali o Rodrigo Santos Para a zaga da seleção de Madrileus Falei a cobrança Esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com harmonia Vamos que vamos nessa galera Ligue aí, a corrente da vitória Acenda a luz da esperança Aqui a galera do Pujuca, né? Bom número aqui, né? Para torcer pela seleção de Pujuca Fiquei em frente à seleção de Madrileus Primeiro jogo lá em Madrileus 2x1 para a seleção de Madrileus Jogo de volta aí, sem ficar O empate, classifica a seleção de Madrileus 1x0 vai para os clientes 2x0 para o Jogo, classifica som the courts de A ferramți 1x1 para a seleção de JEFO 3x1 para a seleção de Madrileus E vai para nós Co止em de Madrileus 1x1 para o Jogo, atróle a vestir